Na última semana, aconteceu a 95ª Reunião Solene da Casa Legislativa Campineira. No evento, a Câmara Municipal concedeu o título de cidadão campineiro ao médico-oncologista André Sassi, André Catarinense de Blumenau. O médico foi formado pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Hoje eu me coloco diante de vocês com um coração realmente cheio de gratidão. Gratidão por essa cidade, por cada pessoa que cruzou o meu caminho, que me deu a oportunidade de entrar nessa cidade, que me acolheu quando cheguei. Eu era o Blumenau na faculdade. Muitos amigos de faculdade me conhecem ainda como o Blumenau. Mas eu aprendi a amar a cidade que me acolheu. Eu me formei médico, mas também me formei como pessoa aqui. Porque foram os anos em Campinas que moldaram quem eu sou hoje. Depois de tantos anos de estudo, apesar de propostas diferentes, resolvi ficar. Então, não foi porque eu não tivesse para onde ir, mas porque aqui eu encontrei algo especial, encontrei o real acolhimento. E Campinas é aquela cidade que te acolhe, que te desafia, que te dá oportunidades, e que, mais importante, te faz querer retribuir esse acolhimento. O homenageado é fundador e CEO do grupo Sonri Oncologia e Hematologia, que atua na região metropolitana de Campinas há sete anos. Além disso, o médico é oncologista clínico do Hospital Santa Tereza de Campinas e do Hospital Vera Cruz. E é isso que me emociona hoje, olhar para essa homenagem e ver que ela não é só minha. Apesar de meu nome estar escrito no diploma, cada um de vocês aqui presentes hoje faz parte dessa história. Meus sócios, meus oncologistas, meus hematologistas, meus parceiros médicos, meus parceiros gestores, meus colegas de profissão, meus amigos e, acima de tudo, meus pacientes. Meus sócios, meus colegas de profissão, 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 A CIDADE NO BRASIL